Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais contigo Só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais contigo Sou contigo Sou contigo Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Posso até descansar Repousar em teus braços Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti, Senhor Eu sei que não, não estou sozinha Só pra descansar, repousar em teus braços Em teus braços eu vou repousar Em teus braços eu vou repousar